Opa, fala galera, é isso aqui, no vídeo de hoje estamos trazendo um jogo chamado Howways, corredores né, o corredor, é um jogo de terror, onde você fica preso em corredores em constantes mudanças, com uma lanterna especial que revela caminhos e objetos escondidos, cada turno traz novas mudanças, novas peripécias, novos sustos, baixar a sensibilidade que tá, vamos lá, o jogo não tem menu né, começa direto, então tipo, já parti daqui né, o jogo não tem menuzinho. Tá, mas como eu vim parando esse corredor, era a pergunta, mas o jogo ainda, o desenvolvedor falou que ainda tem produção, então... Tá, vamos lá. Uma lareira, é? Tá um pouquinho escuro né, eu tenho lanterna falando isso? Eu nem sei se eu tenho lanterna pra falar... Ah, tá, realmente, é vários corredores... Aí vai começar a acontecer coisa né... Epa... Isso é uma... Uma lanterna? O que? É uma lanterna, como é que eu uso? Fili que... Ah, beleza. Tava escuro mesmo, eu tava... Tava precisando de uma lanterna. Tava escuraço velho. Agora eu tô mais feliz. Tô mais feliz. janeiro... Vamos seguindo. O jogo tem de média 15 a 20 minutos de gameplay. Ai 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 ai... Ai... E janela. Quebraram a janela pô. Clássico, né? Eu diria Ah, mano Eu tô dando realmente a volta Que que foi isso? Toma aí Ah, eu boto luz verde? Ih, tem algo suspeita com ele Eu sinto que eu vou usar só luz De alguma coisa Mano, me lembrou o Devor Devor, aliás, me lembrou muito agora Não sei porquê Nossa, me lembrou demais, velho Será que eu vou ter que jogar essa Na cara do bicho, igual o Devor mesmo? Não, vou economizar, então Não sei quando eu vou precisar Eu não vou ficar abrindo porta mais, não A porta tá abrindo sozinha pra mim Quando eu posso entrar Eu dei a volta Tô no mesmo lugar que peguei a lanterna Que legal Que 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 é que? What the fuck Ai, calma aí Agora me pegou Eu vejo coisas que eu não via Olha uma lâmpada Toma aí Um vestido O jogo não me falou Que que eu podia fazer isso Descobre sozinho Vou ter que ficar usando isso, é? Pra ver que eu ia escondida Tem nada aqui O que que eu tenho que fazer? Ai Ai, caralho Acho que não preciso Acho que não preciso Tá, tudo seguindo de boa Aqui sozinho Retinho Fudeu O que que é isso? Tem segredo aqui Tem dois bagulhinhos aqui E eu preciso colocar alguma coisa aqui dentro Ativar isso aqui de alguma forma Pra abrir essa porta É como Tá Acho que a gente tem que seguir Eu acho E achar Eu queria pegar isso aqui Não tem como não Não tem como pegar isso aqui não O vestido sumi Ah não Só tá aqui o vestido Achei que tinha sumido Aí eu Aí ia dar ruim É Sorry Calma Tem algo ali Que eu não quero saber o que é Não tô afim Um relógio É um coco É um coco Nossa Essa lanterna ilumina pouco Pelo amor de Deus Ilumina mais Eu tô quase vivo Ó Tem algo ali de novo Já tá de sacanagem Que a minha A porta não tava entreaberta Vai aparecer na minha cara Quer ver ó Um, dois, três e Ai, ai, ai Eu sabia Eu sabia Caralho Eu vi uma mãozinha Tem que usar o modo verde Aqui ó Isso aqui tá me irritando Eu não sei como resolver isso Isso se for Algo que tem que ser resolvido Eu posso usar Uma espectral Eu já percebi isso Jogo Eu já percebi Que eu posso usar As salas de hoje Para ver coisas invisíveis Mas eu não posso fazer nada Com ele Não posso fazer nada Eu entro toda vez aqui E não muda nada De novo De novo Tava vermelho aqui Uma chave Houve em Porto que abriu Eu abri alguma porta Não Ai Ai Lá abaixo Não abre cara Tá, peguei alguma Chave Nossa, eu virei muito mouse agora Pegou uma coisa ali Não dá pra ver direito Porque eu sou meio cego do olho Ah, foi essa porta que abriu Ah, que bom Que bom Que bom, que bom Oi, Samara Samara O jogo da Samara? Eu não sabia Maravilha Nada com um trauma Uma após o outro Ô, colega, você não tá muito Samara O colega, você não tá muito bem Vou te examinar, calma aí Tá, vou vazar daqui Já que o jogo me permite Entra de novo? Vou entrar de novo Tô chato Vestidinho Vestidinho Livro Livro do caralho Lâmpada E a bebida energética Mudou nada Eu tô sentindo que é chegando ao fim E eu não tô afim de ver a Samara O corredor tá maior, impressão minha O corredor tá muito grande, não tá não? Tá muito grande o corredor Não tava assim Samara Samarinha A porra, velho A Samara passou no pique É um monte de boi? Só que não, né, Vinicius? É um porquinho mesmo Ai, Samara passou no pique Com certeza eu não posso passar aqui, né? Não sei Para Ah tá Bom Usei o bagulho verde e passei Tô nem aí Muito escuro Muito escuro Nossa, eu acho que eu vou morrer Ah, o que que é isso? Calma aí, gente Dá um segundo aqui Aí, bora Voltamo Bora continuar Para a luz Siga a luz É isso Morri não Ah, é verdade Eu falei no início Que o jogo tava em produção ainda, né? Se ele tá em produção O jogo não é completo Faz sentido Ser uma demo, né? É melhor do que um Early Access É bom, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado por que a gente está até agora Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Tchau